Salve rapaziada, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays E bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de bike de Dargraal para celular Esse jogo, ele é lançamento rapaziada, dá um liguezão aqui pra vocês verem mano No jogo, tá ligado? Olha isso mano, personagem aí brasileiro, várias tatuagens, tá ligado? Olha essa bike aqui rapaziada, o menu do jogo tá muito top O que que você achou? Já logo de cara aqui no início do vídeo Deixe o seu comentário, o seu feedback aqui abaixo, beleza? Beleza rapaziada, é muito importante, e ó, já quero falar com vocês mano Logo início do vídeo pra não esquecer, já chega naquele likezão pesado pra fortalecer o nosso trabalho E se não for inscrito, caiu aqui de paraquedas, o que que você vai fazer meu parceiro? Você vai se inscrever e ativar você, beleza rapaziada? Porque aqui vai ter vídeo toda semana, tá ligado tropa? Só jogo lançamento, atualização, jogos para celular, mobile, tá ligado tropa? Então família, pra você que quer jogar o jogo também vai tá aqui na descrição desse vídeo pra vocês Fechou rapaziada? Jogo aí 100% de graça Ainda não tem na App Store, eu acho né rapaziada? Se tiver vou tá disponibilizando pra vocês também, mas já tem na Play Store, beleza? Dá um liguzão aqui pra vocês, hein rapaziada? No menu do jogo, ó, as opções, ó, meu jogo aqui já tá tudo no alto, mano Alto, ó, sombras ligadas, é, tem como jogar aqui no joystick ou nas setas Eu prefiro no joystick mesmo, tá ligado rapaziada? É mais controlável Bom família, vou mostrar aqui então as bikes pra vocês, tá ligado? Começando com essa bike aqui muito top, mano, ó, dá um liguzão nessa outra aqui também, ó Bike motorizada, olha essa daqui rapaziada, ó, ó Então mano, por enquanto são essas bikes aí Qual bike você acha que falta? Você acha que faltam as bikezinhas de São Paulo? Aquelas bikes de BH que os moleques dão uns grausão top? Comenta aí mano, de qual, e ó, quero falar pra vocês também, comenta aí de qual estado que você tá falando Qual é a sua cidade, comenta aí mano, da onde que você tá falando, tá ligado tropa? Então mano, ó, vou escolher essa bike aqui mesmo, tá ligado família? Tem como a gente jogar online, né? Mas vamos jogar aqui o modo off mesmo, depois a gente vai pro online, beleza? Bora partir pro jogo então Aí rapaziada, já tô aqui dentro do jogo, ó, dá um liguzão pra vocês verem família, ó Cê tá doido rapaziada, bora lançar aquele grauzão de bike, ó, vai tomando tropa, ó Eita, já logo caí mano, quando cai ali é bem realista, tá ligado? O jogo tem uma favela gigantesca mano, mapa aí 100% brasileiro, bora tentar raspar aqui rapaziada A churrasqueira, será que vai? Ó, será que vai rapaziada? A garupa? Eita mano, essa aqui tem que ter mais controle, ó Vamos subir o morro ali então, vou tentar descer essa ladeira aqui, ladeira barra morro Não sei como é que vocês falam aí, ó Aqui onde é que eu moro a gente fala morro, tá ligado? Então vamos descer aqui esse morrão aqui, rapaziada Fechou? Ó, vou dar meia volta aqui Tá ligado família? Tem como a gente lançar também as manobras na bike, né mano? Aquele grauzão de manobras, ó Então vai tomando rapaziada, vamos descer aqui, ó Lançar logo a mão no chão, família, ó Calma aí, ó, eita rapaziada, olha isso, olha isso Eita, ó família, raspa, chama Descendo aqui, ó, ladeira barra morro No grauzão insano, toma rapaziada É os D, vambora, fi, daquele jeitão Lançar aquele grau de lado, rapaziada Aí você toma, fi, chama Cê tá doido, rapaziada Mano, o jogo é incrível, mano Muito top, ó, tem como ela também aqui o grauzão com a perna cruzada Então vai tomando, rapaziada Daquele jeitão, meus parceiros, ó Cruzou a perna, vamos raspar Eita, rapaziada, que que é isso, fi, daquele jeitão Olha isso, olha a primeira pessoa também como é que é nesse jogo, rapaziada Então vai tomando, ó, chama Eu acho que a câmera tem que dar uma melhorada, né Nessa primeira pessoa aqui Tá ligado, rapaziada? Porque quando você lança o grau, em vez dele ficar reto Ele olha mais de lado, você não tem muita visão, né, mano Mas o jogo tá top, rapaziada Olha isso, ó, a primeira pessoa, fi, vai tomando Vamos raspar Chama Ai, calica, rapaziada Vai tomando, fi A primeira pessoa, quando ele manda as manobras, rapaziada Ele manda mandando mesmo, mano A primeira pessoa fica bem mais legal, ó Ó, vai tomando Raspando a mão aí, ó Chama, rapaziada A câmera é bacana, mano, ó A perna cruzada Lança aqui, ó, peraí, ó Eita, o quebra-mola Parece até um porte, fi Chama Daquele jeitão, rapaziada Ó, a perna cruzada na bike, ó A câmera tem que ficar assim, tá ligado, rapaziada? A reta, mano Não sei se é que vocês me entendem aí Estão me entendendo, né? Mas aí, tropa O que é que você achou do jogo, mano? O jogo tá bacana Tá ligado, rapaziada? Vai vir muitas atualizações O jogo lançou aí essa semana, né, família? Tá muito top, mano Eu curti muito, tá ligado, ó Vamos descer aqui, então, rapaziada Lançar a mão no chão aqui, ó Descer aqui, ó Daquele jeitão, rapaziada Ó, vai tomando, ó Chama, fio Chama Daquele jeitão, rapaziada, ó Ó Ai, calica Que que é isso, rapaziada, ó Vai tomando, fio Você é louco, rapaziada Daquele jeitão, ó Chama, fio Vambora Ó Eita Rapaziada É... O mapa, mano Vai tá melhorando também O DS Eu vi o DS comentando aí Que vai dar uma melhorada nesse mapa Tá ligado? O jogo ainda, rapaziada É... Tá no início ainda, né, mano? Você tá ligado como é que é o jogo Quando tá no início, assim Tem alguns bugs Mas, enfim, né, mano Pra mim o jogo tá top Tem, obviamente, mano Tem que melhorar muitas coisas ainda Mas pro jogo de bike tá bacana, mano Logo de início Imagina as atualizações que vai vir, rapaziada, ó Chama, fio Se pá, rapaziada Eu acho que ele vai lançar atualização até de... De poder trabalhar, né, mano Entregando, né, rapaziada, ó Então toma, família O grauzão Chama Dá aquele jeitão, fio Bom, rapaziada Eu tô aqui no modo online Dá um liguzão pra vocês aí, família, ó Ó os parceirinhos aí, ó Mandando o grauzão, ó Rapaziada, o modo online é muito top Que dá pra você chamar os seus amigos, né, mano Pra tá jogando junto com você Tá ligado, rapaziada, ó E é isso, fio Vambora Essa bikezinha aqui é chave Ó o parceirinho aí, rapaziada, ó Imagina se tivesse um VoIP aqui Eita, pega, mano Imagina se tivesse um VoIP aqui, rapaziada Pra trocar ideia, mano Seria muito top, tá ligado Seria muito bacana Mas enfim, né Vambora então, rapaziada Vamos lançar um grauzão aqui, ó Essa bike aqui também é chave, hein, rapaziada Ó Chama, fio Daquele jeito Olha isso, rapaziada Cê é louco, mano Aí, família Essa quebrada aqui, mano É muito top, tá ligado Tem como você descer aqui no grauzão, fio Chama Então vai tomando, rapaziada Daquele jeito, ó Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar descendo no outro No outro morro aqui Já coloquei logo a manobra, rapaziada, ó Já vão vir aqui então daquele jeitão, família, ó Mandar mandando, fio Mandar mandando Quero nem saber, rapaziada Toma Eita, olha isso, rapaziada Chama, fio Ó Daquele jeito, ó Olha isso, rapaziada Tem que melhorar isso aqui também, mano Que dá uma bugada, né Mas, enfim Ó o cara aí Mandando o grauzão dele O parceirinho, mano Mandando vários grauzão também, ó De bike Tá ligado? Olha isso, rapaziada Cês viram, mano Ó Chama Vamos lá, vamos lá Vamos pegar mais de perto Olha isso, rapaziada O parceiro manda até a mão raspando, ó Dá pra mandar as manobras, rapaziada Ó, chama, fio Ó o parceirinho Como é que tá, rapaziada Eu vou ter que mandar a perna cruzada pra ele, ó Já caiu, fio Bração Já caiu Já caiu, já caiu, ó Vambora então, rapaziada Dá a perna cruzada pra ele, então Ó, toma Ah, agora eu que virei bração, né, família Eu que virei bração agora Ó o parceirinho Ó o parceirinho Tá mandando a mão no chão mesmo Mandando, mandando, fio Tá treinando o grau, ó Chama, rapaziada, ó Ó o grauzão murcho Chama Ó Daquele jeito, rapaziada, ó Vou pegar aqui, ó Quero ver vir assim, rapaziada Ó, no grau, ó Ó, no grau, hein, família Tá, eu desafio pra vocês Quem conseguir, rapaziada Faz um history E me marca, tá ligado? Que eu vou tá repostando lá no meu Instagram Chama, rapaziada Tá o desafio pra vocês, mano Ó Desafio vai ser o seguinte, rapaziada Ficar no grau Ó Ficar no grau e deixar indo, fio Ó Fazer as curvas, tá ligado? Ó Fazer as curvas sim, rapaziada Tá o desafio pra vocês, ó Pode Pode tá mandando manobra ou não, mano De qualquer jeito, tá ligado? Faz o history E marca o pai que eu vou tá repostando lá Beleza, rapaziada? Ó Chama, fio Vambora Olha Que isso Então é isso, rapaziada O jogo é esse daí, tá ligado? Espero que vocês tenham curtido Eu curti muito, tá ligado, mano? O jogo tem favela O mapa 100% brasileiro Tá ligado, rapaziada? Não tem jogo brasileiro assim de bike na Play Store Eu já pesquisei e não tem, mano Tá ligado? Pelo incrível que pareça Esse aqui é o 01, rapaziada E vai bombar demais, mano Então já corre agora pra baixar Já dá 5 estrelas lá Pra ajudar o projeto parceiro Tá ligado? E é isso, mano O jogo tá na descrição pra vocês Tamo junto e é nóis Valeu, meus parceiros Tamo junto